Passando o meu nó, eu não vou parar Tenho atenção, vou morrer em trás Passando o meu nó Tenho atenção, vou morrer em trás Passando o meu nó Sai daí no rio, deixa aqui com a mocação Eu não vou parar Quero atenção, vou morrer em trás Passando o meu nó Eu não vou parar Quero atenção, vou morrer em trás Passando o meu nó 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 Passando o meu nó